E aí galerinha do canal Pérez Criador, é isso aí, hoje com papacapim puro osso aqui ó, mandando uns cantinhos de leve, é isso aí, ele tá igual o 357, manda na hora que a gente fala, ele já manda o canto, é isso aí, então eu peço pra vocês aí ó, tem uma dúvida aí, o coleiro laranjeira é autorizado pelo Ibama, pegar anilha pra ele, então é, a gente acaba tendo essa dúvida, se você tem essa dúvida, então vamos Chama pro vídeo, chama pro vídeo e aí puro osso O canal Pérez Criador é isso aí, é, hoje tô aqui com papacapim aqui é puro osso, e tô aqui no aflito, no milharal aqui, a plantação de milha aqui, Que minha mulher fez aí, pra gente poder fornecer pro, pros, pros bichos aqui, é isso aí, papacapim, coriol, que comer a gente tá dando, é isso aí, é, muitos vem me perguntando aí, é, se o Ibama autoriza aí a cruza do papacapim com o coleiro, é, na verdade é o seguinte, não é que eles não, não, na verdade eles não autorizam a cruza, Se você tiver um papacapim e uma fêmea de coleira, eles não vão autorizar que você pegue anilha pra poder cruzar, que no caso tem gente que chama aí de laranjeira, né, que é o papacapim laranjeira, é o coleiro laranjeira Mas é o seguinte, entre as misturas do coleiro e do papacapim, sai aí praticamente seis espécies diferentes, né, o ardesíaco, entre outros aí É, esses pássaros, eles são cruzas, como é que a gente analisa assim, ah, e se eu tirar um filho de coleiro, vamos ver que eu tenho dois casais de coleiro, um casal de coleiro e um casal de papacapim O que que você acha que vai acontecer na cruza, nessa cruza? Olha, vai acontecer o seguinte, nessa cruza, você vai tirar, como você não vai saber se ele vai sair puxando pro coleiro ou pro papacapim, você vai fazer o que? Você vai fazer o pedido da anilha em relação às, é, a fêmea, se sua fêmea é fêmea de coleiro, você vai pedir anilha de coleiro, se sua fêmea, aí vamos supor que ele nasça filhote e depois, nasça filhotinho e depois que ele cresça, fique preto, ele vai virar, é, um passarinho, um exemplo Você anilhou ele como fêmea de coleiro e ele não é coleiro, é papacapim, vai fazer o que? Você vai lá no Ibama, você consegue reverter isso aí, trocar isso aí, entendeu? Você vai provar, ele talvez vão pedir aí pra você uma genotipagem Que é pra poder você analisar aí, ver o que que aconteceu pra poder, é, esse pássaro tá corretamente, isso aí é muito fácil você tentar fazer isso É, a gente tenta sempre fazer aí da melhor forma possível, entendeu? É, tá informando aí pra vocês aí Hoje a dica é, é curta aí sobre isso, entendeu? Coleiro laranjeira, é, tem, tem muitas gente aí que gosta, ele é um pouco complicado de se mexer, ele é, geralmente eles puxam mais pro coleiro E coleiro sempre dá uma dozinha de cabeça a mais que o papacapim pra gente tá mexendo Breve aí a gente vai tá aí tentando elaborar aí vídeos novos pra vocês, deixa aí no comentário, agradeça aí, ó, tamo chegando perto dos 11 mil inscritos aí É, essa semana aí veio uns rapazes aqui, é, conversando comigo aqui, eles até, é, chegaram aqui no meu serviço Perguntaram aí, é, rapaz, você é o cara do canal, agradeço a eles aí pelo carinho aí, a confiança aí de tá assistindo os vídeos E, peço que, quem tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários, se essas semanas aí pra mim foi um pouquinho puxado pra fazer vídeos Mas, é, eu vou sempre tentar ajudar Hoje eu falei um pouquinho aí sobre coleiro laranjeira, entendeu? É, que a dúvida das pessoas era essa, era como você faz pra poder, é, pedir anilha pra um passarinho coleiro laranjeira Na verdade, ele nasce coleiro ou papacapim, eles nunca vão aceitar No caso aí, na relação vai tá baiana, né, no caso, beleza? Então é isso aí, galera, papacapim puro osso Ó, mandando seu salve aí, como sempre E eu peço pra vocês que, cada vez mais, vocês compartilhem aí os vídeos Dê o like, é, deixe seu comentário perto E é isso aí, e como eu sempre falo, eu e papacapim puro osso, trazendo novidades pra você É nóis, sempre, valeu, tamo junto